Surpresa das surpresas, o governo canadense está tendo dificuldade em congelar os bitcoins das pessoas. Olha que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida por Kenny 69, Paulo Assis e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vocês lembram que o Justin Trudeau, lá no Canadá, por questão dos protestos dos caminhoneiros, ele entrou numa onda autoritária absurda, realmente um negócio sem precedentes, um país que até pouco tempo atrás se acreditava ser um país liberal, um país democrático, entrou num autoritarismo absurdo por conta de um protesto que o governo não gosta. Está mais do que claro agora que existem protestos autorizados pelo governo, são aqueles que recebem financiamento de organizações ligadas ao Jorge Soros, são aqueles que têm pautas ligadas ao socialismo, a identitarismo, etc, etc. E tem protestos que o governo não gosta, que é basicamente protestos contra medidas autoritárias do governo na questão da pandemia. E como o protesto dos caminhoneiros estava nessa segunda categoria, o Justin Trudeau resolveu usar toda a força da lei contra isso. A gente já falou sobre autoritarismo, sobre o pessoal sendo passado por cavalo, o cavalo pisando em cima dos manifestantes, um absurdo completo o que está acontecendo lá no Canadá, continua acontecendo um número enorme de prisões, de bens confiscados, uma coisa que simplesmente não se encaixa num país livre. E o que aconteceu agora é justamente que uma das medidas que eles estão querendo colocar para impedir esse tipo de coisa foi secar a fonte de financiamento desses movimentos. Na cabeça desse pessoal, eles acreditam que o financiamento está por trás, tem uma outra entidade de direita financiando, tem ministros canadenses falando que grupos ligados ao Trump, não sei o que lá, quando a gente não sabe, a gente sabe que não é nada disso, a gente sabe que isso daí é a informação descentralizada e distribuída. É um monte de gente ajudando esse pessoal. Mas veja, para eles, na cabeça deles, esse pessoal está acostumado a fazer manifestação com Jorge Soros. Tem um grande cara deles lá que financia essa parada, então eles encaram a coisa desse jeito, tem que ter alguém por trás. Não tem, é a população mesmo se unindo. Há um tempo atrás, não teria como se fazer esse tipo de coisa, porque não haveria nenhuma forma de se divulgar, por exemplo, uma coleta de fundos para uma causa específica na população como um todo. Lembra? Há um tempo atrás, você tinha a informação centralizada, as redes de televisão, que eram uma meia dúzia, controladas pelo governo. Elas nunca queriam espalhar a notícia de que, olha, está havendo uma arrecadação de fundos para um protesto assim, 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 e daí as pessoas podendo contribuir. Elas só faziam isso para os protestos aprovados. E esse pessoal está achando que esses protestos da direita, esses protestos por liberdade, são protestos organizados igual os protestos deles. Tem o Jorge Soros de algum lado, do outro lado, financiando esse troço. E é por isso que eles estão com tanto medo. E saíram congelando contribuições de pessoas que fizeram... Gente que contribuiu com 50 dólares. Assim, é uma coisa que realmente é desproporcional. Por quê? Porque eles não entenderam o problema. Eles se sentem atingidos por alguma coisa maior do que eles, mas eles não percebem que não é uma coisa do mesmo tipo deles. Não é uma outra organização esquerdista, globalista, com um monte de gente rica. Não é um outro establishment político, socialista, igual ao deles, tentando fazer guerra contra eles. Isso que eles não entendem. É a população mesmo. É o pessoal se organizando pela informação descentralizada e distribuída e fazendo algo que até um tempo atrás era impossível. Daí a surpresa desse pessoal. E tentaram congelar tudo. Conseguiram congelar. Congelaram a conta do GoFundMe. Congelaram a conta do Give, Send, Go e coisa e tal. Se tiver que passar por banco tradicional, está travado. Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Porque os Estados Unidos, na verdade, o Joe Biden está ajudando o ministro canadense. Nessa história, ninguém tem dúvida que ele estava com medo do mesmo acontecer nos Estados Unidos. Havia programação para isso. Então, eles estão querendo usar toda a violência para conter no Canadá justamente para evitar que isso se espalhe para o resto do mundo. E aí, o que aconteceu? Continuou, porém, a distribuição de dinheiro através de criptomoedas. As criptomoedas continuam funcionando. Continuam valendo. Os caminhoneiros continuam recebendo. Aquela vaquinha que a gente fez aqui, 20% do valor já foi distribuído para os caminhoneiros. Vocês viram. Teve gente passando entre os caminhoneiros distribuindo chaves de criptomoedas. É assim que eles estão passando. Passando no papel. Não é nem eletrônico, porque eletrônico pode ser arriscado do governo pegar a comunicação eletrônica, acusar as pessoas de alguma coisa. Eles vão lá no caminhão e entregam um envelope para o caminhoneiro com a chave para ele poder usar aqueles bitcoins. Aí ele tem aquela carteira e no próprio documento tem a explicação de como é que ele faz para acessar aquela carteira e usar os bitcoins que estão ali. Eles deram 8 mil dólares em bitcoins para cada caminhoneiro que estava lá no protesto. Isso foi 20% só. Porque eles estão prevendo que esse negócio não acabou não, meu amigo. Isso ainda vai vir muita coisa por aí pela frente. Enfim. E aí, o que aconteceu? O governo canadense, dentre as várias medidas que ele tomou, ele obrigou. Ele falou que não, que vai congelar os fundos em criptomoedas também. E aí foi muito engraçado, porque vários dessas empresas explicaram, olha só, a gente não tem como fazer isso não, né? Então está aqui, por exemplo, a Nunchuck.io, que é uma carteira de bitcoins, né? A Suprema Corte lá de Ontário mandou uma carta para eles solicitando o congelamento dos fundos que estão depositados. Eles não sabem como funciona o bitcoin, meu amigo. É uma carteira, uma carteira que você instala na sua máquina. Você está com as suas chaves. Eles não têm nada a ver com isso. Eles só desenvolvem a carteira. Mas para esse pessoal meio cadavérico aí, meio da época dos dinossauros, eles acham que não. Ah, não, criptomoeda é igual o dinheiro de banco, normalmente. E eles, sem perceber, eles estão criando o grande case de uso do bitcoin no mundo todo, né? Enfim. E aí eles responderam lá para a Suprema Corte lá de Otário, dizendo que... De Otário. Não, de Ontário, né? Mas é a Suprema Corte Otária também. Que, olha só, nós não conseguimos congelar os ativos dos nossos usuários. Não conseguimos prevenir que eles sejam movidos. Nós não sabemos a existência, valor e natureza e localização dos ativos dos usuários. E isso é por projeto. Por favor, dá uma checada como é que funcionam carteiras autocustodiantes, né? Ou seja, que é a carteira que você tem na sua máquina, que você tem a chave privada, né? Quando o dólar canadense se tornar inútil, se tornar sem valor, nós estaremos aqui para ajudar vocês também. Sinceramente, o time da Nunchuck, né? Ou seja, mandaram essa para o pessoal da corte, né? Teve outra aqui, que foi até mais sarcástico. Olha a resposta. Isso aqui eles mandaram a resposta na correspondência oficial. É com grande consideração que nós gostaríamos de compartilhar nossa resposta oficial para a requisição dos usos Edge Accounts, né? Que é outra carteira, Edge, né? Nossa resposta à sua requisição canadense que congelemos as contas de Edge, né? Não, não. E, de forma importante também, nós não conseguiríamos mesmo que nós quiséssemos fazer isso, né? E aí, bom, tem um monte de críticas e coisa e tal, e esse monte de problemas. Outras carteiras, que são carteiras custodiais, né? Ou seja, carteiras que ficam com a corretora, Então, corretoras mesmo, como é a Binance, como é a Mercado Bitcoin e outras, nessas o governo consegue congelar as coisas. Então, a Kraken, que é uma grande carteira custodial, é uma grande exchange lá no Canadá, nos Estados Unidos também, aliás, em muitos países. Aqui no Brasil você consegue usar ela também, tá? A Kraken, mas ela não é muito grande por aqui, não. A Kraken, ela avisou aos usuários, olha só. É possível que a Kraken seja colocada numa posição onde será instruída a congelar bens pela polícia sem o consentimento judicial e provavelmente vamos cumprir. É aquele negócio, é o que eles falam, né? Porque eles são uma empresa. Então, eles têm uma entidade, têm um prédio, têm um CNPJ, ou equivalente, que seja lá. Eles são sediados no Canadá, então, ou seja, 100% sim, isso aconteceu, vai acontecer. Seremos obrigados a cumprir. Se você está preocupado com isso, não mantenha seus fundos com nenhum custodiante centralizado ou regulado. Não podemos te proteger. Pegue suas moedas e dinheiro e negocie apenas peer-to-peer. Ele falou isso de forma honesta. Ele falou, olha só, eu não tenho o que fazer. Se eu receber a ordem para congelar fundos, eu vou ter que congelar fundos aqui na Kraken. Então, a recomendação é, você tem a sua carteira, baixa os seus bitcoins da Kraken para a sua carteira. E ponto. Resolvido o problema. Não tem nada que o governo possa fazer contra a sua carteira particular, não custodial. Então, inclusive, esse cara da Kraken, ele foi no Tucker Carlson explicando esse caso, esse problema lá do Canadá. E olha que coisa maravilhosa isso tudo acontecendo. No Tucker Carlson, um programa que é o programa de maior audiência da TV americana, as pessoas explicando, por A mais B, foi até meu comentário aqui, a importância do bitcoin. Porque, veja, isso é uma questão que muita gente não entende. Muita gente olha para o bitcoin e fala assim, olha o bitcoin como um investimento. Ah, não. Como é que eu vou comprar a ação de um negócio se não tem uma empresa, não tem nada, eles não fabricam nada, o bitcoin não fabrica nada, não gera nada, não sei nem quem é o dono do bitcoin. Como é que eu vou comprar esse negócio? Porque a pessoa está confundindo isso com uma ação. Se isso fosse realmente uma ação de uma empresa, faz sentido, né? Ou seja, você está comprando um negócio que não gera nenhum lucro, não gera nenhum valor para a sociedade. Então, como é que você vai comprar isso? Qualquer lucro que você tem ali vai ser automaticamente um esquema de pirâmide. E seria mesmo se o bitcoin fosse só isso. A questão toda é, a proposta do bitcoin é muito clara, ela é proteger você do governo. E o governo canadense está fazendo um ótimo trabalho de explicar, olha, A mais B, como é que funciona isso? Por que você precisa do bitcoin? Porque cada vez mais pessoas vão precisar do bitcoin. E aí o pessoal está levantando até que, olha só, você está achando ruim agora que congelaram porque você participou de uma manifestação? Aguarda mais uns cinco anos quando o governo começar a congelar a conta bancária de pessoas que gastaram carbono demais, ou pessoas que falaram coisas que ofenderam outras pessoas. Meu amigo, o governo está entrando num nível de autoritarismo absurdo. e a moeda controlada pelo governo acabou, não tem mais valor, se tornou inútil. Se você quer manter a sua riqueza, se você quer manter o seu valor, você precisa ter dinheiro independente de governo. E é esse o valor que o bitcoin traz. É isso que ele traz de valor para a sociedade. É lógico, para um cara muito rico que já tem contatos no governo, que nunca vai ser atingido por essas medidas, pode parecer um valor inútil. Por isso que você vê tanto milionário aí dizendo, não, o bitcoin é um esquema, não gera nada de valor, não sei o que lá. Eu não sei como que vocês acreditam nisso, porque não tem valor nenhum. Não tem valor para ele, que não tem risco de ser atingido pelo governo. Para todas as outras pessoas que o governo consegue atingir com muita facilidade, congelar dinheiro na conta, bloquear não sei o que lá, tem um valor enorme. Então é isso daí. O governo canadense, com essa história toda, conseguiu explicar em detalhes para que serve o bitcoin. Está sendo o primeiro grande case de sucesso do bitcoin no mundo todo. E lógico, evidente que os outros países estão preocupados com bitcoin, a comunidade europeia não está gostando do bitcoin nem um pouco, está planejando proibir bitcoin, volta a criticar o bitcoin. Por quê? É lógico, adianta alguma coisa o euro digital? O euro digital só tem valor para o governo, para o resto da população não tem valor nenhum, é uma bosta. Porque continua sendo controlado pelo governo, pode ser controlado até muito mais fácil do que o dinheiro atual. Porque o dinheiro atual, no mínimo, você consegue dinheiro em espécie que você consegue fugir desse eventual congelamento de preço, congelamento de valores do governo. No euro digital, se houvesse um dólar canadense digital, o governo tinha congelado tudo, acabou, você não tinha dinheiro nem para comprar um cafezinho. E aí é a grande importância do bitcoin. É por isso que o bitcoin é fundamentalmente diferente dessas moedas digitais de banco central que não servem para nada, pelo menos para os usuários, servem só para os governos. Obrigado, governo canadense, obrigado, filhote de Fidel Castro, você explicou para o mundo com todas as letras para que serve o bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.